Olá, hoje falaremos de um assunto ao qual as pessoas sempre me perguntam, que é como eu faço menus laterais desdobráveis no Delphi, nas minhas aplicações. É muito simples e vou mostrar aqui a vocês como é que é esse vídeo. Vou abrir uma aplicação ao qual tem essa opção, que algumas pessoas viram e me perguntaram a respeito, é esse aqui, que nada mais é do que botões que interagem com painéis e scrollbox, nada mais isso, você clica, ele abre, clica de novo, ele fecha, aí no caso que cadastros e ferramentas, no caso são categorias, né, que é para poder organizar melhor. Se você tivesse aqui 10 categorias e cada categoria tivesse, sei lá, 10 opções de menu, você teria 100 botões. Como é que você vai mostrar isso aqui de uma forma aceitável, né, que não seja agrupada e dessa forma, né, abrindo e fechando. Então, para isso que eu referi esse menu. Vou mostrar de maneira mais resumida, só para vocês entenderem. Vou criar uma nova aplicação e vou chamá-la de menu desdobrável. Inicialmente, você coloca um painel, que esse painel aqui, eu vou chamar ele de PNL Principal. Tem esse nome justamente porque ele é o container que vai ter todas as opções aí dentro, todos os componentes, né, vão ficar atrelados a ele. A única função dele é essa, de ser o container e também de ser o alinhador aqui, né, à esquerda dos componentes. Venho aqui, dou um Align Left, coloco aqui o tamanho que você quiser, claro. Esse Caption aqui, para mim, não tem interesse. E aí, agora eu coloco aqui, no caso lá eu tenho dois painéis, mas aqui eu vou colocar um só. Vou chamar ele de PNL Card. Também retiro esse Caption, que para mim não tem sentido ele aqui. Pronto. Faço os devidos ajustes aqui, né, alinhamento. E posicionamento. E aqui eu começo a adicionar o Scroll, no caso. Porque é ele que vai ser responsável por flexibilizar, né, se tiver aqui opções a qual ele ultrapasse, né, isso aqui. Então você vem aqui e dá um Scroll nele, para ele rolar. Vou deixar, vou deixar sem nome mesmo, o nome sugerido pelo Delphi. Vou começar a colocar as opções. Eu vou remover aqui essa opção de Scroll Horizontal, porque ele coloca essa barra aqui, que não é isso que a gente precisa. A gente só precisa da vertical. No caso, é essa aqui, certo? Vou excluir a horizontal, mas você precisando, é claro que você pode deixar, não tem nenhum problema. Só que para a questão estética, eu tiro. Então esse botão aqui, vai ser o botão principal, que é o único que vai ficar sempre exibido lá. Que é para poder você ter acesso ao abrir e fechar do componente. Vou botar aqui em Cadastros. Você também poderia fazer somente com o Scroll, mas eu optei por fazer com um painel, né, porque aí fica mais, fica uma coisa mais organizada ainda. Para eu ter acesso, né, às opções. Vou colocar ele em Negrito, para destacar. Pronto. A única finalidade desse botão aqui, é abrir e fechar o painel de cadastro, né, que ele vai ficar menorzinho aqui. A altura dele é 42, no caso do botão, então ele vai iniciar com esse tamanho aqui. O Scroll não, o Scroll permanece com o tamanho, o tamanho que você determinar lá, certo? Mas o painel sim, ele vai, ele vai começar assim, desse tamanho, certo? Só estou colocando aqui para poder organizar. Vou colocar aqui algumas opções de menu. Então, é o caso aqui. Vamos supor que você só dispusesse desse tamanho, né, de altura, 200, 200 pixels, certo? Então, essa é a altura que ele vai ter. No caso, o painel. Então, inicialmente, ele vai começar com essa altura aqui, 42, posso colocar aqui no Create mesmo, né? Você vê que ele, inicialmente, ele vai, né, e coloca nesse tamanho aqui. E ao clicar, ele vai, ele vai abrir, no primeiro clique, né, então, pnlCAD, vou fazer uma verificação aqui, se pnlCAD height, né, altura dele, foi igual a 42, Então, pnlCAD height, vai ser igual a sua própria altura, mais 2. 2, ele cresce 2 pixels, né, em altura, e aí fica mais rápido o desdobramento dele, certo? Lembrando que, se você colocar, só essa linha, no caso, pra ele ir aumentando a altura, ele vai aumentar, mas, ele não vai, ele não vai atualizar o texto dos menus. Vou colocar um while aqui. While. Pronto, você viu o que ele fez, né, ele chegou lá até o tamanho de 200. Só que, durante esse, durante esse, durante esse, esse movimento aqui, ele não exibe isso aqui, né, ele fica, ele fica em branco. Veja novamente. Ele fica em branco. Pra que ele não fique em branco, você, só vem aqui, em pnlCAD. Update. Update. Pronto, tá aí. Né, você vê que ele foi bem rápido, né, ele não tá mostrando o scroll aqui, acho que é por causa do, do tamanho aqui, da, do próprio menu. É, por que ele não atingiu o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, é, suficiente pra mostrar, né, interessante. Então, em vez de 200, vou colocar, bom, 199, então. 199, aqui, 200. É, vamos lá. Você vê que ele já aparece de cara aqui, né. Bom. É, e no caso, no caso, né, aqui, se ele for igual a 42, ele vai até, até 199, né, e aumenta o menu. E se não for, no caso, né, se não for essa condição, é o contrário. Ele vai, decrementar o tamanho do, do menu. 42, vamos lá. Vamos ver que ele abre, e que ele fecha. Abre. E fecha. Então, é isso pessoal, eu espero que tenha sido, acontento, né, que não tenha ficado, muito rápido, ou faltando alguma informação, ou confuso, mas eu peço a vocês, que se tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários. E, aguardo vocês, no próximo vídeo, e não se esqueça de se inscrever, se você ainda não for inscrito, compartilhe, faça parte, bons estudos, e até a próxima.